e aí moçadinha tudo bem com vocês aqui é o biofá mais uma vez aí vim conversar com vocês sobre eu dei uma lista de cinco coisas importantes que eu tenho aqui na coleção, coisas sentimentais, coisas legais a mim de biofá e quero passar para vocês agora um pouquinho do enredo em cima de um item daqueles citados, espero que vocês gostem de saber sobre as lembranças de cada objeto daquele e uma historinha em cima daquilo, tá ok? primeiro item da lista eu vou tentar fazer por ordem cronológica né, claro eu tinha que falar um pouco deles para vocês, esse aqui é um Atari 2600 fabricado nacionalmente pela Polyvox, distribuído pela Polyvox, a Polyvox era um braço da Gradiente e ela pegou os direitos de se fabricar o Atari aqui no Brasil, esse meu Atari é da Polyvox, eu consegui esse Atari foi em Natal de 85, tinha 5 aninhos ainda, eu tenho um irmão do meu pai, por coincidência meu tio, e ele chama-se, eu até brinquei com vocês no vídeo, só falei o nome dele era Litão, Litão é um apelido né, meu tio era um galanteador né, de conversa mole com as meninas e ele ficou solteiro por um bom tempo, era um cara que morou muito tempo com a minha avó, então nós morávamos vizinhos da minha avó e meu tio morava ainda, esse meu tio morava com a minha avó ainda, ele tinha muito apelido, ele sempre quis muito ter um filho né, ele tinha esse desejo de ter um filho, um menino, e eu era o sobrinho, o único sobrinho da família, o único neto e sobrinho dele né, o único neto da minha avó e sobrinho dele, então eu era meio que queridinho digamos assim né, ele sempre brincava comigo, se levava pra passear, tudo, meu pai era um homem mais sério, um homem mais quieto, tudo né, não que ele não fazia, mas era mais meu tio que se dispunha a fazer, a passear, levar pra brincar no parquinho, soltar pipa e tudo mais né, e lógico, consequentemente, meu pai ele tinha que sustentar uma casa, meu tio não, meu tio já trabalhava no mesmo emprego que meu pai, trabalhava na rede de enviado federal, eles trabalhavam fazendo as mesmas funções, em setor diferente, mas as mesmas funções, trabalhavam no escritório, e consequentemente, meu pai não podia comprar um videogame, pra mim, porque era o olho da cara, e convenhamos, na época, eu nunca, eu não tinha tanto, tanta visão do que era isso, eu era muito pequeno, eu já tinha tido contato, porque eu tenho um primo, que é um, é, três anos mais velho que eu, e ele tinha um atalho já, né, a gente brincava lá na casa da minha outra avó, da mãe da minha mãe, e ele tinha, ele era um pouco mais bem de vida, digamos assim, e ele tinha um Atari, aonde eu já cheguei a mencionar algumas situações, que era a versão, a versão americana do Atari, é, ele tinha a fita, o cartucho HeroQuest, e tinha também o cartucho Adventure, foi lá que eu tive o primeiro contato com esses jogos, e às vezes eu falo, é, do, do meu primeiro contato com o RPG, seria o Adventure, seria já com, três, quatro anos, assim, é, eu não lembro, mas eu lembro, nitidamente, o jogo Adventure, é uma das primeiras lembranças que eu tenho em vida, assim, sabe, e do HeroQuest, é, isso não é HeroQuest, é SwordQuest, desculpa, SwordQuest, falei errado, eu ganhei, ele, meu, esse meu tio me comprou esse Atari, no, 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 no Natal, ele me deu de Natal, no ano de 1985, mas eu lembro que o meu Atari, ele veio com a fita Mr. Shin, a qual eu tenho até hoje aqui também, era original da, da Polyvox, era original do videogame, meu tio comprou mais quatro jogos, mais quatro cartuchos de, de quatro jogos, ou seja, dezesseis jogos, né, da, da Daktar, né, do Daktar, é, aí vai, vim, o quê? Vai vim, Mega Mania, aí foi quando eu tive contato com o Mega Mania, Space Invaders, Golf, Pelé Soccer, é, que mais? Eu lembro que eu tinha um cartucho do Daktar que vinha Pelé Soccer, Golf, Basquete e, Baseball, eu lembro bem disso, o outro tinha Space Invaders, Flash Gordon, Mega Mania, e a outra, não sei, cara, não vou lembrar, aí tinha mais uma que vinha, River Ride, Enduro, enfim, eu não vou lembrar, são vários jogos, é, mas quando, até num leilão, esses tempos atrás, eu vi o cara vendendo essas fitas, eram exatamente as quatro, num lote de quatro, eram exatamente as fitas que eu tinha e eu acabei perdendo, você vê, a particularidade desse, desse dia, foi que a gente precisou chamar um, um, um amigo do meu pai pra instalar o videogame, por mais incrível e bobo que possa parecer, precisou de um cara pra instalar o console na televisão, a gente não sabia como instalar, meu pai não sabia, ele preferiu chamar alguém pra não fazer nenhuma coisa errada, naquela época, tudo dá medo de mexer e estragar, porque tudo era caro, né, o próprio Atari era uma fortuna, né, e pra pessoas como nós, assim, era muito caro, né, esse console ficou todo esse tempo na minha coleção, guardado comigo, na casa da minha mãe, sempre esteve lá, ele, ele foi usado por um bom tempo, é, bem ativo, quando eu era criança, não era em todo o tempo que eu gostaria, porque a minha mãe põe imitações, é lógico, tinha todas aquelas lendas de estragar a televisão, de deixar a criança burra, de deixar, prejudicar os olhos e, como a maioria das pessoas, era uma televisão pra todo mundo, não tinha 4, 5 televisões, uma televisão era, era o centro da casa, depois da hora da janta, né, todo mundo ia assistir televisão, ver o Jornal Nacional e ver a novela e ficava todo mundo ali e não tinha como se ligar um videogame, eu ligava geralmente pra jogar uma partida no intervalo da novela, durava o que, 3 minutos, jogava uma partida e desligava, ou jogava num intervalo de uma novela pra outra, às vezes no jornal, quando ninguém queria assistir, ou num horário ali da tarde, sei lá, ele foi um console que depois de um tempo ele foi perdendo um pouco o valor pra mim, né, e o Atari acabou ficando guardado e ficou guardado desde então, às vezes eu ia lá, ligava ele um pouco, testava, mas depois eu desligava, deixava parado, as fitas foram sumindo, né, mas o console ficou, e os controles também, porque eram grudados, antes não teria sumido também, o Mr. Shin ficou, porque era um jogo que ninguém queria jogar, ninguém gostava, é um jogo, na verdade, bem fraco, então, é, ele tá comigo até hoje por causa disso, acredito, né, ele é um dos consoles que estavam até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, acredito, não chegou a dar uma, uns 5, 6 anos atrás, sei lá, ou mais, bom, enfim, quando, logo quando a gente mudou pra cá, não, quando a gente mudou pra cá, ah, faz mais de uma década já, foi quando eu peguei eles de volta, é, pra trazer pra cá, pra guardar, pra ter o meu, a minha prateleirazinha, guardar, que são minhas coisas, né, e quando aconteceu aquele fato da chuva, que eu falei pra vocês, ele, é, minha mãe mudou de residência, eu já estava casado, eu estava em Limeira, nós fomos morar em Limeira durante uma época da nossa vida, logo nos primeiros anos de casamento, os dois primeiros, e quando eu voltei, eu, a gente já, a gente conseguiu adquirir a nossa casa, né, então, eu queria ter minhas coisas, como era algo que eu sabia que minha mãe não tinha porquê estar guardando, era meu, eu fui atrás, minha mãe falou, mas eu larguei lá na casa, tinha alguém morando na residência, não, a casa estava vazia na época, e, e ela falou, seu pai guardou no quartinho, e quando eu cheguei no quartinho, tinha um rach, um rachado, um telhado, e esse telhado estava chovendo, estava chovendo, um dia até, estava chovendo bem, eu vou ter um duque d'água em cima dos eletrônicos meus ali, que estavam ali, né, no quartinho do lado de fora da casa. Ah, eu fiquei bem chocado, assim, porque eu estava começando a querer fazer uma coleçãozinha para mim, de coisas, né, e foi quando eu tive que correr atrás, limpar, e, graças a Deus, eles estavam funcionando normal. Eles nunca foram dado manutenção, né, assim, a não ser esse dia que eu tive que secar, torcer para me estragar, nem nada, lavei com álcool, isopropílico, tudo mais, essas coisas aradas, e ele ficou, eu falei, está funcionando normal, assim, mas eu nunca passei por uma revisão, nem nada, assim. Os controles, eu já tive que tirar um deles, e tive que adaptar outro, fui eu mesmo que ainda fiz isso. Eles são originais, por que eu digo originais? Porque esse controle que está aqui, ele é o original dele, mas ele estava separado. Ele não estava no videogame, estava o controle da Dyna, com aqueles manches, sabe, grandão, que tinha na época, era moda e tal. Ele estava com os dois manches aqui. Teve um determinado ponto que eu, foi antes até de eu pegar e trazer ele para casa, eu tirei e embuti de volta. Só que eu fiz isso cortando, emendando o fio no outro e pondo o fio isolante. Tá, e agora, depois que eu peguei ele novamente, eu fiz solda, tá, fiz solda de estanho e tudo mais. Naquela época eu não tinha muito zelo pelas coisas, né, assim, hoje eu tenho mais cuidado, porque eu tenho interesse em guardar. Naquela época, assim, queria colocar o controle original, porque o outro estava ruim, e aí, se a casa não funcionasse, foda-se, né, eu não estou nem aí. Eu não, é como eu disse, eu nunca fui muito de guardar, fui pegar esse apreço de ficar colecionando mesmo, guardar comigo, na coleção, de uns 10 anos para cá, tal, um pouco mais ou menos na época do canal, assim. O canal, ele é de 2011, né, mais ou menos. Ele é de 2009, mas falamos de videogame a partir de 2011, quando começou a falar de ter videogame, né. Então, eu acredito que é mais ou menos isso. Então, o canal já tem quase 12 anos, já, né, falando de videogame aleatoriamente, porque é algum outro assunto, né. E é isso, gente, eu vou, é, meio nas coxas, eu venho falando meio que está vindo na cabeça, eu vou ligar ele e vamos testar aí, para que vocês vejam ele funcionando com alguns jogos aí. Vocês estão vendo que eu liguei, tive cuidado de ligar no fundo, um jogo ali atrás, que está passando. Ali é o Is, né, para quem não conhece. É o Is do Master System. É o Is... Eu tenho um outro nome depois, mas eu não lembro o nome agora. Mas é o Is. Ele... Seria The Fancy Woman, o nome dele. É. E aqui atrás, é um jogo que eu gosto muito, que eu queria jogar, que até hoje eu não comecei, eu começo e acabo não jogando, apago o save e depois volto. Que é aquele Castlevania Symphony of Despair, do PS3. Que é um jogo, eu acho que não dá nem para fazer, não sei se tem para download esse jogo hoje em dia. Ele tem aquela capa ali, vocês estão vendo? E é um jogo muito legal. É um Castlevania que eu nunca joguei direito, e eu quero ver se eu jogo. Tá? Então eu vou ligar agora o atalho para vocês verem, tá bom? Agora vocês não se assustem, porque a filmagem talvez vai ficar meio atremida, tá? Olha o barulho. Vai ter até a razão. Essa aqui é o cartucho original que veio com ele. Tá? Olha o estado que tá. Eu arranquei um pedacinho da label ali embaixo. Dei umas pintadinhas com a canetinha aqui, que eu lembro até das datas fazendo isso. Das datas sim, do dia fazendo, né? Esse foi o cartucho que veio com ele. É o cartucho da Activision, né? O jogo da Activision. Tá? E vamos lá. Isso aqui me traz umas recordações enormes, assim. Porque é muito... É... muito particular mesmo, assim. Muito da minha infância mesmo. Não sei se vocês já viram esse jogo, mas ele é absurdamente chato. A musiquinha. Mãe do céu, ó. A ideia é você vir aqui, apertar o botão e controlar o brato, pra que não caia, né? É isso. E aí, se cair, você vai perdendo os life ali. No começo é tranquilo. É até bem feito, se for ver. Mas eu não gostava, cara. Muito... nada a ver, assim. Tem como aumentar a dificuldade, né? Você, por exemplo, pode mudar, por no... Acho que é o 4, se eu não me engano. E já começa no... Porradeiro. Quer ver? Tem como aumentar o brato caindo. Aô! Demônio! Aí, enfim... Quer ver o prato caindo? Olha lá, o vermelhinho lá. Ô! Caiu! Vamos por outro? Vamos ver outro. É o adventure. Não esse, esse cartucho, esse cartucho. Mas esse jogo. Porque, como eu disse, ele é um dos primeiros. Esse aqui é a minha edição. Tá? Vamos ver como ele se sai. Ah! Eu lembro de jogar isso aqui. De criança. Ninguém sabia como jogar. E eu sabia jogar sozinho. Eu aprendi sozinho a jogar isso aqui. Por uma... Você pode até achar bobagem. Mas pra uma criança. Na idade que eu tinha. Que... 4, ali. É... Que tá jogando em filme. É muita coisa. É que eu... Eu não entendo muito. Mas a gente fica aquele adversário aí. Não sei lá. Tá vendo? E as vezes... Ah, não. Cortar isso aqui. E agora um cartucho dacta que eu tenho aqui. Tá bem surrado. Precisava ver se eu conseguia fazer a label de novo dele. Nessas labels assim. Uma hora vai aparecer alguém que faz, viu? Se já não tem. E aí... E aí... E aí... Grande Enduro. É isso aí. E tá aí, moçada. Meu videogamezinho. Cheio das coisas em cima aqui. Com os dois controles originais dele. Esse é o meu queridíssimo Atari. Esse é o primeiro contato que eu tive com o videogame na minha vida. Sendo o meu. Sabe? O Atari Polybox. De botão... De botão... Natal de 1985. Foi quando eu tive ele. Ganhei de Natal. O meu tio. Vidão. E essa é a lembrança que eu gostaria de ter compartilhado. Que eu quis compartilhar com vocês. Tá ok? Se vocês olharem aqui com cuidado. Vocês vão ver que ele tá... Todo mordido e sujo. Tá vendo o detalhe do controle? Ele tá com... Tem sujeira aqui de quando eu tinha 5 anos mesmo. A terra do mordido aqui, ó. Não mancha até hoje mesmo. Esse aqui... Ele tá... É o primeiro controle do videogame. Entendeu? Que foi usado... Durante um bom tempo. Depois trocou pelos Dynacom. Aí depois eu coloquei ele de volta. Olha a situação do garoto. Tudo de bom pra vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham curtido o quadro novo aí. Né? E que... A gente possa conseguir... Seguir com esse quadro. Que vocês tenham uma ótima semana. Uma semana abençoada. Fiquei com Deus. Obrigado por tudo. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto